Antes desse vídeo começar, confira se você já é inscrito no canal Se você ainda não se inscreveu, vou contar até 3 para você fazer isso 1, 2, 3, pronto, agora sim, obrigada Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Imagina se a professora do Scary Teacher fosse morar na sua casa Pra ficar te dando aula por 24 horas Pois é, galera, foi o que aconteceu aqui com essa garotinha Porque ela estava ficando em casa, né? E ela teve aulas na casa dela com os professores malvados Ai, muito doido, né? A professora adotou ela e começou a morar na casa dela É como se ela fosse filha da professora agora Não faz sentido nenhum, né? E não se esqueçam de deixar as mãos bem limpinhas E não sair de casa de jeito nenhum Então vamos começar esse vídeo Já deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo a palavra filha Vamos lá Biologia! Não vou estudar! Opa! Como assim? Os professores começaram a aparecer do nada Isso é um spoiler desse vídeo Eba! Eu tô de férias! Eu tô de férias! Viva a liberdade! É o fim da escola! É o fim da escola! Nada no mundo vai estragar esse sabor da liberdade Então eu vou dar uma volta na rua e patinar E se eu quiser comer? Ah, não sei o que eu faço então, hein? Ah, eba! Eu vou levar batatinha e vou levar refrigerante Vou fazer muitas coisas Mas então, como é que eu vou? Ah, tive uma ideia Opa! Eu vou levar tudo dentro de um saco Pra beber, pra comer E aqui Olha, eu vou levar o meu iPad também E esses jogos Eu vou levar tudo isso Pra rua? Pra onde será que ela tá indo? Ela acha que ela tá de férias, gente Oh, não! Meu cadarço! Enquanto isso, o pai dela está chegando Ela acha que ela está de férias, mas ela não tá Ela simplesmente só está ficando em casa O pai dela está chegando Com todos os livros Ai Tá, tá bom Vocês vão começar a morar aqui em casa, então? Por uma semana? Ah, vocês querem adotar minha filha Pra darmos pra ela? Tudo bem, então Obrigado E lá chegou ele Com um monte de livros E a garotinha bem ali Ele trapeçou e derrubou tudo nela Que que é isso? Ai Opa, opa Disse o pai Esses são seus estudos de férias Na verdade Você não está de férias Quê? Que que é isso? Que que você tá dizendo? Exatamente A sua escola parou Por duas semanas Mas isso não significa Que você não vai ter aula Você vai aprender tudo Aqui em casa E aqui estão os trabalhos de casa Para essa semana Quê? Que que é isso? Não Não Todos esses livros E não se atreva A sair correndo E ela saiu correndo E ela saiu correndo Fugindo das lições Não 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 Eu tô de férias Sim Eu não quero estudar Eu vou sair de casa Não vai sair não De jeito nenhum Ah Eu quero sair sim Eu não quero aprender Eu quero ficar de férias Aqui estão os livros Aprenda Ah E agora? Olha Aproveite o ar fresco Para aprender as suas matérias Ah Tá brincando Né? Tá Tudo bem Pra ninguém Para que ninguém Te obrigue a estudar Durante as férias Que não são férias Já deixem o like Não quero aprender Que que é isso? Matemática Ah Eu não gosto De matemática Ah Eu não gosto De jeito nenhum Ninguém te ama Matemática Sua chata Ah E agora? Olha isso Matemática Você quer um problema Para você? Ah A almofada Nas minhas mãos É igual a Acertei o alvo Do livro Ah Não Ela acabou De enfocar O balde Pessoal O balde É o novo Pai dela Ele vai morar Na casa dela Ele estava Dentro do livro Ei Por que que você Tá gritando mesmo? Assim minha cabeça Dói Professor balde Bom É assim que você Trata a matemática? Que hora será Que a professora Do Scary Teacher Vai aparecer Pessoal É assim que você Trata a matemática? E se a matemática Te fizer isso? O que que tá acontecendo Aqui? Disse ela Por exemplo Vamos passar pela divisão Olha Você Virou duas Ah Eu sou melhor que você Lalalalalala Então vamos dividir o resultado Em pequenos números Olha só O poder do balde Viraram várias meninas Pequenirinhas Ah não Por que tem tantas de mim? Não foi uma boa ideia Falar que eu não queria aprender Ai 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 Balde Traz a gente de volta Por favor Por favor Tá Vamos agora Pra subtração Vamos diminuir as coisas Vamos usar o meu poder E A garotinha virou Tua normal Virou uma só Ai eu falei Voltei ao normal Então Vai falar mal da matemática Ainda queridinha Que? Ah Ei Cadê você? A aula não acabou Queridinha Oi O que que tá acontecendo? Ela tá ali escondida Mal sabe ela Que mais professores Vão aparecer ainda hoje Ai minha cabeça Eu acho que o professor escutou Ele cortou a maçã no meio Com seu poder Simplesmente Ai Eu tenho que me livrar dele De alguma forma Já sei Tenho uma ideia Olha isso Olá Tem uma surpresinha Ele ficou muito bravo Vamos Vamos Você voltou pra lousa Você está preso aí Onde é que eu tô? Ah Me tira daqui O que se passa? Isso Apaga ele Ela se livrou Do primeiro professor malvado Que quis adotar ela Quem será o próximo? Oh não Ainda tem os meus livros Não E agora? Vou pegar o livro de biologia A professora apareceu E a professora é a nova mãe dela Antes era o balde Que era o pai E a professora é a nova mãe Ah não É assim que você trata os seus livros? É? Não Não Eu quero entender Eu não quero que ela seja minha mãe Até hoje você pensa que vai Garotinha Eu vou usar meus poderes Para ir atrás de você E olha a porta está trancada Ai O que eu faço? Que bolsa é essa? Como que eu vou tocar o meu celular agora? Ah é Vamos lá Mais poderes Olha o que eu vou fazer com você Não Voltou ao normal Você falhou Opa O que aconteceu com os meus pés? Oh não Meu corpo está diferente Você é a pior mãe do mundo Eu sou o centauro agora Ai O que eu faço? Essa é a pior aula de biologia de todas Ah Olha só o que ela aprontou com o livro dela Por isso que ela virou o centauro A professora está fazendo tudo o que ela fez de errado com o livro Não 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 Eu tenho que sair daqui Eu sou o cavalo agora Espera Eu sou o cavalo? Ah Tive uma ideia Vamos lá Uhul Mais O que ela está fazendo? Ela está tentando quebrar a porta Ai Ela tirou as pernas da garotinha E agora? E agora? O que será que a professora vai aprontar com ela? E a garotinha também está aprontando Olha só Eu posso raspar o cabelo da professora Vou deixar ela careca Ai 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 Essa trovagem vai ser engraçada Hein? Dois E três E três Cadê você? Cadê essa garotinha, hein? Eu estou atrás de você Ela está bem ali atrás E ela vai deixar a professora careca A sua nova mãe Opa Ela está fazendo super trollagem Oh não Pronto E agora? A professora da careca Não Você tirou o meu poder de mim O meu poder vinha pelo meu cabelo Eu derreti Oh não O mundo é tão cruel Ufa Deu tudo certo E esse foi o vídeo, pessoal A garotinha Tinha uma mãe maluca E um pai maluco Que eram os professores dos jogos de terror E ai O que é que vocês acharam desse vídeo? Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Caso ainda não sejam inscritos E é isso Um beijo E até o próximo Tchau